Achamos um peixe super raro dentro desse tanque. Enquanto isso, a minha irmã Naná precisa filmar centenas de peixes para publicar no nosso site. A gente também vai precisar preparar dois tanques para poder fazer uma nova desova de carva. Sendo assim, vamos começar o nosso dia colocando esse tanque para poder secar. E conforme o lago for secando, eu vou precisar empurrar cada vez mais a bomba para o fundo. E agora a gente só precisa esperar um pouco até que esse lago seque completamente. E aqui nessas caixas a gente tem algumas matrizes de peixinhos para aquário. O famoso Gup. Aqui é o Platy, aqui é o Espada Coi. Ali é Platy e é Platy. Achei isso aí. E ali é o Paulistinha. E é o Espada Coi. A ideia é levar depois essas matrizes lá para os tanques para poder fazer a criação. Isso. Mas está criando aqui mesmo. Cria, né? Mas comercialmente não... Não, não é viável. Enquanto o nosso tanque vai secando, a gente precisa fazer algumas outras tarefas aqui no sítio. E no vídeo anterior eu trouxe para vocês a gente secando esse lago. Nosso plano vai funcionar assim. Eu vou colocar para encher esse tanque novamente. E aqui a gente vai colocar alguns peixes para crescimento. Esse tanque grande e todos os tanques lá do fundo são exclusivos para desova. Então vai demorar alguns meses para os peixes ficarem prontos. Enquanto isso, eu vou precisar esgotar totalmente esse tanque para poder começar a preparar ele e encher ele novamente com água. E para isso, eu só preciso abrir uma valeta na beirada do tanque para que ele seque completamente. E depois que ele ficar completamente seco, eu vou preparar ele para que ele possa receber novamente água. E logo depois que eu terminei de abrir toda essa valeta, eu precisava tomar uma ducha para poder ir lá fazer uma separação de peixes. E para poder fazer essa separação, eu preciso descer lá embaixo na nossa área de vendas. Enquanto isso, a minha irmã Naná está fazendo a missão dela, que é filmar centenas de peixes para poder publicar em nosso site. Enquanto a Naná vai filmando, catalogando e medindo cada um dos peixes, eu preciso fazer uma outra tarefa. Que envolve contar cada um dos peixes que saíram desse tanque para poder fazer o nosso cálculo de custo e disponibilizar eles para venda. E para isso, eu só preciso colocar cada um desses peixes dentro dessa bacia e depois contar um por um. Muitos peixes bonitos e incríveis surgiram aqui no meio. E eu vou mostrar para vocês o peixe coméia que saiu de dentro desse lago. Mas é claro que além do peixe coméia, saiu muitos outros peixes incríveis, como esse lote de carpa-dragão, as famosas hirenaga. Além de contar cada um dos peixes, eu precisava também fazer uma separação por grupos e padrões diferentes. Mas os exemplares que tem mais me chamado a atenção atualmente são os exemplares mais excêntricos e únicos. E eu vou mostrar para vocês agora uma de duas opções do peixe coméia que estão disponíveis no nosso site. Apelidada de forma carinhosa dessa forma porque a estrutura das suas escamas lembra a formação de um favo de mel. Mas ainda assim ela não chega aos pés do exemplar raro que a gente vai tirar de dentro desse tanque daqui a pouco. Entretanto, o termo correto para se referir a um exemplar que tem as escamas grandes é... Carago que! Esses peixinhos são os que não deram tamanho nem para entrar para a venda, então eles vão voltar para um outro tanque para continuar crescendo. E eu só preciso fazer o ajuste de temperatura e de pH e depois fazer a soltura. Eu teria que ficar muitas horas para filmar todos os peixes que saíram de dentro daqueles tanques. Mas como a gente não tem tudo isso de tempo, eu aproveitei para filmar aquilo que mais me chamou a atenção. E daqui a pouco esse tanque vai secar completamente e a gente vai tirar daqui de dentro um peixe muito raro. Mas enquanto o tanque ainda não secou, eu e a minha irmã Naná precisamos separar alguns peixes para venda e outros para crescimento. E menos de 10% dos peixes que a gente colheu vão ser separados para continuar crescendo. A Naná vai focar nos padrões mais tradicionais e eu vou focar naquilo que é mais diferente. Aquilo que a pessoa chega e olha e fala, nossa, eu nunca vi isso na vida. Ah, essa daqui é uma Kiko. É, quando a lua vem até subem. E essa daqui, Ciro sem chance. Pô, pô, que tanque. Pô, e isso aqui é exclusivo. Separa essa penga aí, roloco. Nossa, que mesmo. E para a gente fazer a nossa seleção em cada uma dessas bacias, a gente acaba gastando algumas horas. Você colocou até uma suragoi, velho. E sempre que a gente está fazendo a nossa seleção, sempre surgem algumas surpresas pelo caminho. Eu lembro dessa que eu separei, que eu tinha encheu o saco senão eu queria separar. Ah, ela está uma gata. Eu estava certo. Ela está bonita. A cara dela quando eu falei que eu estava certo. Esses padrões mais antigos, assim, geneticamente, eles estão desenvolvendo melhor. Cresce mais rápido. Mas, ó, está melhor do que aquela outra lá. Está melhor do que aquela outra. Como é que você quer fazer? Quer pôr para crescer? O sumi está muito superior, não está? Está, está excelente, na verdade. Eu colocaria para crescer. E depois de muitas horas discutindo padrões e fazendo seleção, enfim, a gente conseguiu terminar, naturalmente, com um certo grau de exaustão. E agora chegou o grande momento em que esse tanque secou completamente e a gente precisa arrancar todos os peixes daqui de dentro. Vai lá, pai. É com você, hein? Pega tudo, hein? E aqui dentro desse lago tem que ter pelo menos 100 unidades de peixes. A gente está aqui no garimpo hoje e bastante ouro vai ser extraído. E como de costume, sempre que um balde ficava completamente cheio, eu precisava levar ele até o nosso barracão. E o grande problema aqui é que para poder fazer isso, eu preciso percorrer um longo e demorado caminho. E naturalmente, sempre que eu chegava lá embaixo, eu preciso fazer todo o processo de ajuste de temperatura e de pH antes de fazer a soltura dos peixes. Algo completamente inesperado estava prestes a acontecer. E de maneira completamente inesperada, o tempo virou e uma grande tempestade caiu sobre a gente. E agora a gente precisa correr contra o tempo antes que a chuva fique cada vez mais forte. E depois de muitas horas arrancando todos os peixes daquele tanque, enfim, eu trouxe o último balde. E no meio de todos esses peixes que saíram de dentro daquele tanque, surgiu um peixe muito raro. E eu só preciso que essa água fique um pouco mais limpa antes de mostrar esse peixe para vocês. Agora nós vamos fazer a levina naqueles tanques lá. Então nada, nada, um, dois, três tanques e vai ficar mais um tanque para engordar. Esse peixe miúdo aqui, você já pode pôr lá para engordar. E no outro dia, logo cedinho pela manhã, eu só preciso descer lá no barracão para ver se a nossa água já está limpa. Enquanto eu desço, eu aproveito para levar esse saco de cal para a gente aplicar em todos os tanques que a gente secou. Porque ainda nessa semana, a gente já vai tirar uma nova desova em todos esses tanques. Enquanto meu pai vai fazendo a aplicação de cal, eu já vou colocando um encanamento para que o tanque possa encher novamente. E agora eu vou mostrar para vocês, não um, mas dois peixes muito raros que surgiram de dentro daquele tanque. São peixes incrivelmente únicos e muito exclusivos. E um deles, inclusive, que é a Bronze Samurai, foi novidade no Japão há pouco mais de um ano atrás. E se você quiser saber mais detalhes sobre esses dois exemplares, vai ter link na descrição desse vídeo e no card acima. E agora eu vou parar de falar e vou deixar vocês curtirem os dois exemplares no final desse vídeo, mas eu tenho que pedir o seu gostei, que é muito importante, e o seu comentário. Vale lembrar que esses dois exemplares que vão aparecer agora, eles não estão disponíveis para venda. Entretanto, se alguém fizer uma proposta razoável que toque profundamente o nosso coração, a gente pode considerar abrir mão desses dois exemplares. E agora eu vou mostrar para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês.